Música Fala galera do Youtube, aqui é o Mr. Real Gamer BR E hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo de Hero Up Bom, dessa vez como podem ver, é uma simples análise do herói que lançou ainda agora pouco o Star Lord Na verdade lançou ontem, vocês vão estar vendo o vídeo só de manhã ou de tarde, mas lançou ele ontem É um herói muito forte, ele tem o pulo longo Eu ainda não vou fazer o vale ou não comprar dele, será o 70 Espero que vocês não se importem E as únicas coisas que eu vou mostrar dele vai ser esse pulo aqui E vamos para as missões para já mostrar um pouco mais sobre o herói Como podem ver, ele tem 300 de HP Sem a beige, sem ele upado ao level 20 com a beige E com a beige ele chega a 350 de vida Na loja ele está custando 5 mil golds ou 5 mil fractals Então acho que vale a pena comprar sim Porém eu só vou dar mais detalhes disso no vídeo de vale ou não comprar Seus golpes são bem fortes, como podem ver Ainda vou descrever um pouco a vocês Seus golpes são de 5, mais 5, depois 5 vezes 3, depois 9, 7, 9, 7 7 vezes 4, 23 e 23 Que daria um total de 113 Ou depois também de 133 Depende da quantidade de golpes que vocês acertarem Seu primeiro power up, você pode mandar aqui Ele acertará somente um inimigo e tirará 31 de vida dele atordoando também Veja novamente Seu segundo power up dará um aumento de vida para o time inteiro Na verdade um aumento de armadura e de velocidade para o time inteiro Seu terceiro power up foi este Ele dá uma investida para frente Tirando 52 sem a beige E 62 com a beige Veja novamente Seu hero up é bem forte Ele começa a rodar suas armas Atirando para baixo Removendo 49 vezes 3 De vida dos seus inimigos E com a beige Ele tira 68 Veja novamente Se gostaram do vídeo então já sabem né Dá aquele joinha Adicione os vídeos aos favoritos Pois vai ajudar muito ao mistério E vai me incentivar a gravar mais vídeos para vocês Então eu ajudo vocês Vocês me ajudam É uma troca de favores Se vocês quiserem Então próximo vídeo Clique em gostei Adicione aos favoritos Muito obrigado galera É isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau